Começando mais um vlog por aqui, eu sei que vocês amam vídeo de compras no mercado, então eu vou gravar aqui no mercado tudo que a gente comprar, vou mostrar pra vocês, no final também vou falar o valor total da compra, lembrando que essa compra é pra semana e pra duas pessoas. E antes de ir pro mercado, quero pedir pra vocês se inscreverem, se você não é inscrito, já deixa seu like pra mim saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo, então bora lá pras compras. E a gente vem fazer compra sempre nesse mercado, Plante 3. E a gente compra água, vamos levar essa água aqui que vem 6, ela tá 441 composta. Eu vou pegar essa maçã, que ela tá 106 yenes e ela tá super bonita, olha, acho que eu vou levar umas duas, essa daí tá bonita. Acho que duas tá bom, né? Tá ótimo, mas também tá bonita. Essa aqui parece a maçã da Branca de Neve. Bem vermelhinha? Bem vermelhinha. E aqui eu achei essa pera que a gente ama, aqui no Japão é difícil encontrar essas peras. Tem, mas eu achei muito grande, olha que grande. É um perão. É um perão, vamos levar um? E aqui a gente pegou tomate cereja, alface e repolho picado e já lavadinho. Vou pegar uma banana aqui, geralmente eu pego um pouco verde, porque amadurece muito rápido. Acho que vou pegar duas aqui. E aqui tem alguns alhos, o que mais tá compensando é esse daqui. Então a gente vai levar um desse daqui. Gente, no Japão é muito normal você comer no churrasco, rodela de cebola, cogumelo shimeji, pimentão, repolho, abóbora, cabochá, cenoura. É diferente, né? No Japão tem muito isso. Eles gostam, né? E eu vou levar esse suco de verdura que eu gosto. Ele é misturado verdura com fruta. Eu gosto bastante, então eu vou levar acho que dois desse daqui e desse daqui. Cheguei na parte da perdição. Tem muitos doces aqui e eles são muito bem feitos. Olha esse daqui, que belezinha. Parece massa de panqueca. Parece, né? Eu acho que é. Ele é bem parecido com massa de panqueca. É dorayaki. Uma cara gostosa. Hum, isso é feito de batata doce. Ah, é? Olha. Parece ser bom, né, esse bolo? Parece ter gergelim torrado em cima. Parece. Parece ser gostoso. Acho que deve ser gergelim. Sabe, ó, esse eu tenho vontade de experimentar. Esse aqui é de uva verde. É de uva verde. E outro eu tenho vontade de experimentar é esse daqui, ó. Ah, de pudimzinho? É, ele vem um pudim, vem um pedaço de frutas, ó. Geléia de morango, kiwi. Parece ser gostoso. Aqui acho que é pêssego e um pudim no meio e aqui embaixo é tipo um cremezinho, ó. Não, é pudim também. Ah, é pudim? Ai, gostoso. Você quer levar um pra gente experimentar? Ó, tem esse aqui também, ó. Chocolate. Ah, esse é de chocolate. Ah, dá pra gente levar pra experimentar, vida. Qual você quer? Escolhe você. Olha esse aqui também. Meu Deus, tem que sair daqui logo. A gente decidiu, vamos pegar dois de tiramisô, que é uma delícia. Aí, vida, escolhe um ali. Olha, eu vou pegar esse que eu sempre tive vontade. Pode ser? Então pega esse. Final de semana vamos fazer... Porção. Vamos fazer porção. Então a gente vai levar alguns queijinhos. Eu adoro esse queijo, vida. Esse daqui ou esse daqui, ó. Legal. Dá pra gente levar. Qual o outro que a gente gostou, ó, uma vez? Ó, deixa eu ver. Esse daqui, Gouda, também é bom. Esse Gouda também é gostoso. Você gosta desse ou desse? Ah, acho que eu prefiro mais esse, eu acho. O defumado você gosta, né? É, defumado. Deixa eu ver, Smoko. Não, esse não é de Smoko. Aqui, não é? Aqui, ó, Smoko. Ah, mas são esses dois tipos. Ah, é. E aqui tem uns peixes. Bonito, né? Bonito. Tem frutos do mar também. Frutos do mar e peixe é a mesma coisa, né? Lula. Lula, tem camarão. Olha que camarão bonito. Nossa, que camarãozão gigante. Cada camarão desse sai por 321 ienes, né? Parece uma lagosta, ele é tão grande que é. Aqui tem lula, tem essas conchinhas aqui que eu não sei o nome. Mexilhão. Tem várias aqui. A lula, assim, ó, eles usam bastante pra fazer churrasco. É gostoso. E aqui também, desse lado, aqui, ó, tem tipo uma... não é um aquário, né? É, alguns frutos do mar também, que eu desconheço. Que eu não sei o nome. E vamos levar ovos, a gente leva mais ou menos umas 3 cartelas, né? 3 cartelas por semana, são 30 ovos por semana que a gente come. A gente come ovo, hein? E aqui tem vários cafés, mas o Gabriel gosta desse daqui da UCC. E qual que é o outro que você gostava mesmo? Ah, eu gosto dessa marca também. Ah, essa daqui também. Que é a AGF. A da AGF. Tem esse também da Blend. Também é gostoso. Ah, da Blend. Tem esse daqui também, daqui, coffee. Só que é o azul que eu tomo dele. Que é esse daqui, né? Deixa eu ver como eu vou levar. Esse aqui vem 18, tá 355 ienes. Esse aqui tá 494. Vem 18 também. E vamos levar shoyu também. Tem esse tamanho de 500ml e esse daqui de 750ml. Só que a gente não usa tudo isso. Então vou levar esse daqui, que é o tradicional. E aqui tem vários tipos de massa de tomate. É massa de tomate que fala? Essa daqui, a espaguete. E aqui também tem esses tipos de macarrão, ó. É Ninho que fala isso aqui no Brasil? É. Tem esse daqui. E também tem massa de lasanha. A gente tem que comprar pra experimentar essa daqui com a dia, né? A gente já comprou, eu acho. Essa daqui, acho que não. O que a gente comprou foi no costo, pô. Ah, acho que deve ser mesmo. Vamos levar esse presunto parma. Ele tá dos... Não, tá 301. Com imposto. E o que mais a gente vai levar? Ah, a gente vai levar também... É... Qual que é o nome disso? Salame. Salame. A gente gosta desse daqui, ó. Natural. É gostoso. Acho que esse aqui não compensa, né? Esse aqui é do Brasil, ó. Ah, isso aí acho que não compensa, vindo pelo valor. Acho que compensa levar ou esse daqui que a gente gosta, ou esse daqui mesmo. É verdade. Esse aqui não compensa, não. Você viu aqui, mô? Linguiça, né? Tem bastante hoje. Vamos levar esse daí, que é frango moído. A gente vai fazer hamburguinho com ele. Acho que não dá, né? Não dá. Acho que dá pra levar um desse também pra gente fazer um prato coreano. O que mais? Ah, dá pra levar um peito também, né? Acho que peito eu vou levar mais pra fazer frango desfiado. Ah, é verdade. E pegamos pão. A Gabriela gosta bastante desse daqui. E eu peguei esse daqui, que é pão de muffin. Mudamos de ideia. A gente não vai fazer mais porção. Vamos fazer gyoza. Vamos comprar... Eu acho que esse daqui, que é de carne com legumes ou tradicionais. Esse aqui é congelado. E tem esse daqui, que é de kimchi. Parece ser gostoso. O kimchi é tipo uma conserva de acelga, sabe? Ele é meio picante. Ele é coreano. Não sei se a gente pega esse ou se pega aquele dali, que é o tradicional. A gente tá na sessão dos sorvetes. Olha o que a gente achou. Sorvete de abóbora cabotá. Será que é gostoso? Será que é gostoso? Vamos descobrir. A Gabriela ainda. Deve ser gostoso. Tem cara de gostoso. É, tem cara de gostoso. E o olivacho também, ó. Dois sorvetinhos, só tá bom. Dá gana? Eu gosto desse aqui. Esse sorvete é gostoso. E aí, vai pegar alguma bebida? Não sei. A ótima vez eu peguei, né? Olha esse. Você já tomou esse aqui? É um ipa. Eu não sei se eu tomei esse. A o one. Eu tomei esse daqui, esse daqui. Esse aqui é uma delícia. Nossa, nunca tá gelado aqui. Ainda bem que o Nelson vai tomar, né? Será que tá estragado isso aqui? Porque nunca tá gelado mais aqui, né? É, talvez esteja estragado esse freezer. Bem pequenininha, né? Só o cheiro. Dá nem pra engasgar. A nossa cestinha tá explodindo aqui. Por último, a gente pegou esse kimchi. Conserva de acelga. É uma conserva de acelga. Ela é bem picante. É muito gostosa. E tá muito cheia aqui, né? Como vocês podem ver. Na verdade, você pegou bastante coisa que você não mostrou, né? Sim. Mas em casa eu vou mostrar tudo certinho. Agora eu peguei uma cestinha aqui separado. Porque eu vou pegar produtos de higiene pessoal. E também produtos de limpeza. Vou começar pela pasta de dente. Qual que a gente leva? Tá faltando. Não tem nada em casa? Tem uma só. Então leva uma dessa e uma dessa. E eu vou pegar esse produtinho aqui. Que a gente coloca na parte de cima do banheiro. Um dia desses eu mostro pra vocês certinho. Mas eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando. Deixa eu ver. Qual que eu pego? Qual que você quer, vida? Tem de pêssego, camomila, rosa. Tem que ser dessa marca aqui, ó. Tem lavanda. Esse aqui não dá? Esse não. Tem que ser dessas daqui. Que eu refiozinho. Lavanda? É. Vai lavanda. Gente, eu não sei o nome como que chama no Brasil. Mas isso daqui é pra você jogar no banheiro depois que você faz a necessidade. Sabe? Pra ficar com o tirinho mais gostosinho. Pode disfarçar o cheiro de fezes. Aí aqui tem os minis pra levar com você. Olha. Aí tipo, você usa o banheiro aí pra não ficar com o cheiro. Aí você pega e coloca. Se você vai na casa de visita. Não quer ficar cheirando fezes lá. Aí você usa. Aí fica cheirando fezes com lavanda. E terminamos de fazer nossas compras. Agora vamos embora pra casa. Chegando em casa eu mostro pra vocês tudo que a gente comprou. Chegamos em casa. Já coloquei todas as coisas aqui em cima da mesa. Vou mostrar tudo pra vocês o que a gente comprou. E eu tô horrorizada. Gente, tá muito caro as coisas. Meu Deus do céu. A gente nem comprou tanta coisa assim. Enfim, vou mostrar pra vocês. E isso foram nossas comprinhas, né? Deixa eu começar por esse lado aqui mostrando pra vocês. E aqui desse lado tem macarrão. Tem essa torrada. Tem nagaimo, que eu vou fazer comida típica do Japão com esse legumes aqui. Duas maçãs. Duas bananas. Alface. Aqui tem shoyu. Aqui tem aquelas sobremesinhas que eu falei pra vocês que a gente ia comprar. Tiramisu e um pudim. Tomate cereja. Presunto. Presunto. Queijo. Repolho. Alho. Três cartelas de ovos. Temperinho de alho. Alho em pó. Um queijo. Nossa, a gente esqueceu de tirar esse queijo, vida. Aqui tem esses pães. Café. É pepino. Cenoura. Iogurte. Batata. Pã muffin. Isso daqui é milho. Molho de tomate. Gyoza congelado. Sorvete. Isso daqui tá mole, gente. Eu não sei. Tá muito mole. Não sei o que vai acontecer depois. E tem essa conserva de kimchi. Tem essa perona gigante que a gente comprou. Espero que ela seja gostosa. Cebolinha congelada. Aqui tem cup noodle. Coca-Cola zero. Heineken. E tem essa bebidinha que eu gosto. Que é de uva verde. Aqui tem suco de verdura. Que eu gosto. Carne de porco. Frango moído. Feito de frango. Carne moída. Aqui, gente. São algumas coisinhas que eu comprei. Pra mim almoçar amanhã. Então, esse daqui é frango com... Qual que é o nome disso mesmo? Beningela. Aqui é uma saladinha de pepino. Kimchi. E também lula. Kimchi é esse negocinho aqui que eu falei pra vocês. Que é a conserva. E aqui tem um arroz meio temperadinho. Então, eu vou guardar essas coisas aqui na geladeira. Porque sorvete já era, tá? Líquido já. Então, eu vou guardar todas essas coisas. E já vou mostrar pra vocês o produto de limpeza que a gente comprou. Isso daqui são os restantes, que são os produtos de limpeza. E também tem água, né? Que não tem nada a ver, mas... Se não, eu ia acabar esquecendo de mostrar. Tem a água. Papel higiênico. Esse daqui é sabão líquido. Detergente. Tixo. Que é um paninho pra assuar o nariz. Tem aqui também esse produtinho pra lavar o banheiro. Pasta de dente. Isso daqui é pra colocar na piazinha, que fica na parte de cima do vaso. Paninho umedecido com álcool. E eu acho que praticamente foi isso nas suas comprinhas. E o total da compra deu R$17.802. Bom que essas coisas aqui, em casa, super duram. Isso daqui, isso daqui. Normalmente, nossas compras dão de R$8.000, no máximo a R$12.000, né? Quando a gente pega uma coisinha ou outra diferente. Ou quando a gente quer fazer algo diferente no final de semana. Às vezes começa a comer fora. De verdade. Não precisa lavar a bolsa, não precisa cozinhar. Mas a gente gosta desse momento de cozinhar, né? E essa compra ficou um pouquinho mais cara do que a nossa média. Porque a gente comprou coisas que a gente não compra semanalmente. Que são detergente, sabão líquido, que são um pouco mais caros. E também a gente pegou algumas besteirinhas, né? Se você gostou, gente, deixa o like. Deixa no comentário. Fala que você ama o vídeo de comprinha. Que pelo menos uma vez por mês eu trago aqui pra vocês. A gente compra semanalmente. Por isso que dá pra trazer mais vezes. Mas pelo menos uma vez por mês eu trago pra vocês. Então deixa aqui no comentário que vocês gostam. Que assim eu fico sabendo e consigo trazer mais vezes pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!